Uma das vantagens do Náutico para o jogo de amanhã vai ser o fator casa, né? Está em casa e eu poderia também dizer que o fator temperatura vai influenciar. Eu falo tudo isso porque dos cinco jogos que o Náutico perdeu, quatro foram em clima frio. Acho que parece que vai achar um baixo. Então, o calóquio nesse vai ajudar. Olha, eu acho que o primeiro fator que você falou, o fator casa, é importante, porque ele está com a nossa torcida, né? Então, a gente já sente um calor diferente por vir da nossa torcida nesse sentido. E na outra parte, eu acho que, sei lá, eu não concordo muito. Eu acho que não tem nada a ver. É uma questão mesmo que aconteceu. De repente, não foi um dia bom que a gente estava no jogo. Ou, como fizemos também um grande jogo, como fomos jogar quando cresceu uma lá, que estava muito frio na nada. Mas foi até o filme mais frio, que está mais pegando. Então, eu acho que não tem muito nada a ver não. O filme mais frio, sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Malou. Malou, o ABC começou bem, já foi caindo, caindo, mas no Série B, até o Duque de Caxias joga bem. Por exemplo, é o que pareça. Que é que vocês têm que ter, qual a tensão vocês têm que ter contra o ABC e qual a mensagem que o Valdemar já passou após a partida contra o Baraná, que é um padrão geral. Eu acho que cada jogo é um jogo importante para nós. É uma dificuldade que nós vamos nos contar. E o ABC é um time primeiro qualificado, que não foi à toa que nós fomos jogar contra a idade, ganhado de 9 a 10 a 0. Então, eu acho que a gente tem que ter toda a atenção, porque todos os times, todos os jogos, principalmente agora, que estão na fase daqueles que vão conseguir subir para a Série A, daqueles que vão tentar se manter na Série B, daqueles que vão ficar no meio da tabela, e o campeonato agora tomou uma cara um pouco diferente. E a gente tem que estar esperto para que a gente consiga fazer a cada jogo um jogo diferente, uma vitória, para a gente poder chegar no nosso objetivo lá na frente. Dois jogos em casa agora, para um time que quer subir, tem sempre aquela história de ter que conquistar as vitórias em casa. Essa sequência de dois jogos aqui nos aflitos atrapalha, de certa forma, por conta da cobrança, da torcida, de seis pontos a qualquer custo? Não, de forma nenhuma. Eu acho que ajuda. É o momento que a gente tem de, de repente, com o Carlos da nossa torcida, como eu falei anteriormente, fazer esses seis pontos e conseguir chegar aos 50 e chegar mais próximo do nosso primeiro objetivo. Mas eu acho que não há uma cobrança da torcida com a gente em correlação ao jogo passado. Há uma hora a gente pode jogar mal, uma hora a gente pode perder, mas de forma nenhuma, uma autofudência de fazer aquilo que a gente tem feito no campeonato todo inteiro. Que é a gente tentar conseguir a vitória. Acho que foi um jogo que o Paraná foi superior a nós e um jogo que já passou. Agora nós temos uma outra história, que é o nosso fotocasa, que a gente tem que ir no PNN de casa, mas não perdemos ainda. E a gente espera poder ir até o final do campeonato assim. O que foi? E a gente espera poder ir até o final do campeonato.